E aí 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 Fala galera Pera aí vei Deixa eu começar o vídeo Pera aí deixa eu ir para retornar Eu sou 370 né É 371 E aí Fala galera E aí com o Soft na área mano nos trazendo para vocês mais um racha aqui de tio Renato Garcia versus tio TK né velho TK adiciona comprou agora recentemente uma galardo né uma galardo vamos dizer assim né o que é nós aqui é italiano Uma galardo convencível e a gente trouxe ela daqui ela aqui a gente está com a performante essa daqui é uma V10 de 560 cavalos certo Contra a I8 do Renato Garcia beleza 371 cavalos com a duração no talo Por que que eu estou de galardo porque o Léo não tinha esse carro aqui entendeu aí eu falei assim ó a gente tem que pegar o carro para fazer direitinho Show de bola ali Ali nós estamos ali com a menininha aqui que anca calcinha sabe faz um dois três e solta E aí Pois é o Guima respeito respeito Mano o Guima hoje ganhou aquele Aquele produto de maquiagem lá tá ligado Ganhou uma X5M aqui nos produtos de maquiagem E aí consegue um carrão desse aí não é velho É verdade Pois é Tem uns macho também que anda Tem uns macho também que anda Tem 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 Esse daí é machão mesmo É macho mesmo É Não vamos ao caso não né Não vamos ao caso não Vamos lá Mano V10 de 560 cavalos versus I8 integral Os dois são tração integral né velho É Caramba Toma popa X6 Toma popa X6 Já fica lá no jeito Já fica lá no jeito Mano Deixe nos comentários aí qual das duas você teria Se é a nossa galarda aqui tá ligado O conversível Ou se é a BMW 8 tá ligado A BMW 8 é muito em tona também mano Eu acho que o racha vai ser muito bacana Tirando a cavalagem Sei lá mano sei lá tá ligado É um galardo Tirando a potência É complicado né Na ficha técnica Ai meu Deus do céu Eita mano Um monte de emocionado Salve aí pros emocionados da quebrada Ó Vamos lá mano Na ficha técnica é o seguinte Tá galardo Vamos ver aqui na potência máxima né velho É É muito relativo Lembrando vocês mano Que se eles fizerem esse racha aí Se algum dia eles forem fazer esse racha Lembrando vocês Que tipo assim Pode ter pode haver mudanças né Pelo fato que eles não tem essa reta toda Pra fazer um racha A gente tem Beleza E tem um outro mano ali Emocionado Querendo correr de cheveli Tá ligado Aí o outro aqui ó Karma A AUK também chegou com galardo Só que agora super lejeira Mano é um salto pra vocês emocionados Tá gente Eu vou começar o vídeo Vamos lá Conta aí Guima Conta aí Vou contar até 3 Guima? Que isso? Guima não a mulher do produto de maquiagem Que eu não vou falar qual é a marca né velho Porque também eu não tô sendo pago por isso Vamos lá É a Mary 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 É a Mary Vou contar até 3 hein 1 1 2 3 Bora Eita mano o racha tá bem pareado hein É Agora a gente deu uma Uma distanciadinha boa Vambora Já passei a quinta pai Eu também 28 tá na bota Quantos KM aí? 260 Segundo 275 aqui 80 80 90 Sim Quem dá mais? Quem dá mais? Fala 300 Fala 300 310 310 aqui também Se 20 315 Que isso Aí 20 aí já tá demais Tá não Tá original mesmo isso aí? Tá originalzinho Eu comprei agora Ah mas é que você tava usando o barco né tio É Usando o barco Ó os emocionados batendo aí Não E agora Nossa senhora eu tô levando um Aí 3x1 Tamo levando Carai que racha bonito viada Eu também tamo Que racha bonito 2,3,4,5 Olha mano Caramba É agora Agora vai ser divisão de água Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Caramba Véi Que racha maravilhoso viado Que racha maravilhoso Galardo Ah mano O pessoal da live aqui tá falando que é galardo spider Desculpa Viu Que eu não falei spider Mas eu acho que todo mundo tá vendo que ela é spider Né? Mas tá valendo É a galardo spider Tá ligado? Você tá indo pra onde aí? Eu cego men É Que isso? Pra que isso tudo aí? Pode descer aqui Vocês tão comendo metade da reta aqui viado Qual? той Hã? Why? A muràq Dei məri məri lú məri məri lú black nye 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 məri səri ræsok M groesi más caro m groesi mais caro Uaq Tá até 3 hein Mano Deixa o like Pelo a mon dieu Vamo lá Uaq dois Eita, um racha maravilhoso Eita, deixei cortar um pedacinho A terceira É mais curta que a minha terceira Cortei a terceira Cortei a quarta de volta Olha lá, mano, olha lá, mano Um emocionado batendo nos carros, mano Fica atrapalhando meu vídeo Emocionado, filho do... Bate nos meus carros não, viado Tá ganhando o vídeo aí, rapaz E o cego, man E o cego Vou ter que vir aqui pra fazer o corte Trifutivo 301, Black 99, hein Olha isso Haja coração, meus amigos Vocês só vêm aqui no canal do Ecosoft O canal de entretenimento automotivo Deixa o like Você que gosta desse tipo de racha Marinho, meio periculoso Mano, V10 tomando pau pra 3 cilindros Bateria, viado Que isso Tá de sacanagem Que eu tô de cara aqui Mas é lógico que o galardo É um pouco mais pesado, né, velho Caramba Caramba Não, eu juro pra você V10 versus 3 caneco O cara O cara falar isso, mano Chega assim Mas a tecnologia, né, mano É uma coisa A tecnologia é um caso sério, né, mano Não precisa dizer que essa galarda aqui É uns 6 anos mais velha Tá ligado? É igual É igual eu tava começando com o Galha esses dias, né, mano Motores A quantidade de cilindro, mano Não mede muito a potência do carro Tá ligado? Pelo fato do que? Mano, em 1932, 1930 Na década de 30 Já existia carro de V12 Que não pegava nem 100 km por hora Tá ligado? Então, tipo assim É umas coisas, mano Preciso você parar pra analisar, né A mulher do Black Nine e Mary Lou aí Oi A vendedora de Black Nine e Mary Lou, tá ligado? Fala Não é? Concorda comigo? É verdade A quantidade A quantidade do pistão Não muda a vida do ser humano Verdade Verdade É, ué Aqui Ô Leão Já tá fazendo a turnagem soft aí? Já, já, já Tá, é porque vocês estão ligados Que vão demorar um tiquinho, né Ele vai demorar um tiquinho Chegar lá, né E tudo Aquela coisa toda Vamos lá, mano Fala na moda do meu Xbox, mano Eu sei que eu já passei por isso, mano Cada TP que eu dava aqui E eu podia ir ali Colocar ração pro bug, dar banho nele Lavar as vasilhas Tá ligado? Depois eu dava o corte e voltava aqui pra gravar, né É mais ou menos isso Ele demora um pouco mais É que o meu O meu é o X Ele demora um pouco menos que o S Então eu tenho um pouco menos de vantagem Mas eu perco pra PC do mesmo jeito É, pois é Eu já acabei Tô aumentando a relação aqui Viu, Black Nine Black Nine, Nine, Nine Black Nine, Nine, Nine Tá ligado? Pronto, mano O bichão aqui já tá daquele jeito, pai Já tá daquele jeito Já tá envenenado Daquele jeitão? Daquele jeitão E aí? E quantos produtos de belinha Você conseguiu vender Você teve que vender o Black Nine, Nine Pra... Olha Foi tanto que eu até perdi a conta Mas foi muito Mas só teve que vender mesmo Ou rolou alguma outra coisa por fora? Que isso Jamais Só vende mesmo Só vendeu mesmo? Graças a Deus, né? Adeus, né? O que fica desconformes Tá tudo desconformes Caralho, mano Pensa um bicho que tá envolvente aqui Eu tô chegando lá andando Deixa eu ver se eu Se eu vou conseguir chegar primeiro Do que o Léo ainda Eu tô aqui? Hã? Eu tô aqui? Ah, você já foi rápido Já? Tá bom Eu tava indo andando Tá ligado? Eu falei Ah, eu vou ir andando Porque, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo Aí, cheguei, hein? Cadê a Black Nine, Nine A vendedora de jeitinho Tá aqui Cheio Cheio de emocionado aqui Cheio de emocionado Caralho, tô emocionado demais Hoje aqui, véi Ô, louco Agora que apareceu os emocionados Ah, não aguenta ver uma mulher que ia Brota, né? Que brota, né? É, mãe Cadê tu? Que eu não tô te vendo Tá aqui no meio, hein? Tá aqui no meio Dá uma redadinha, um rézinha Olha lá o Black Nine, Nine, Nine lá O emocionado lá Fazendo abobrinha com agulha ali, ó Olha lá, olha É pra ficar impressionando a mulher Mas, ó Ponto de retardado mesmo Conta aí, conta aí, então Ó, vou contar, hein? Vamos lá Um Dois Três Eu tive que Dispassar do busão ali Você tá ligado, né? Eu vi É Fora Eita prela aí Ele sumiu aqui na minha frente Manuco Olha, ó Nessa idadezinha aqui, né? Tem um relógio, né? Uma igreja Aí, rapaz O Bebun parou lá E tá olhando o relógio Tá ligado? Aí, tá aqui Olha o relógio Tá aqui Olha Aí, passou uma loura bonita, velho Foi puxar a conversa Com a loura Com a loura, né? Bebun Aí, ele perguntou assim Com a loura Falou assim É Mas é que Você sabe dizer Se esse relógio aqui Tá dando meio-dia Ou meia-noite Ela falou assim Ô, moço Sei não Não sou daqui, não Tá ligado? Eu entendi a referência Pô, moço Não sei não Que eu não sou daqui, não Entendeu? Eu entendi a referência É É bem isso aí Entendeu? Complicado, rapaz Complicado E onde é que eu pego Esse piado? Fala pra mim, velho Ah Não sei Olha o teu Que gringo de piada aí Mano Eu não tô entendendo O que que arrumou? O que que esse bicho arrumou aí, velho? O que que essa Ioi tá levando? Você sumiu na minha frente, viado Foi por causa do busão Foi por causa do busão, não? Será? Foi? Então vamos lá Cadê Cadê a A vendedora A vendedora De jeito que tinha Que vai contar com o meu Pô, tá vendendo maquiagem aqui Desculpa Tá, tá vendendo Vendeu Vendeu pros emocionados aí Vendeu pros emocionados aí Vendi Vendi Vendeu? Então tá Vendi mais Mais caro pros trouxas Vamo lá Chega aí Black 99 É três, hein? É três Um Dois Três Vem então, Yud Vem então Vou tomar uma beca de burro Que freagem Aí Eita, ó Ixi, mano Meu Deus do céu O pneu, velho Furou Cê acredita, Léo? Que sacanagem Eu não sei por quê Furou demais, né? Cê viu que furou O Rude, mano, rapaz Meu Deus Caramba, velho É, rapaz Eu acho que a galera vai ganhar agora Será? Eu acho que ganha Olha pra cê ver Cê tá com tudo Cê tá tudo encaminhando Ai, bati Será? Não suja o amiguinho Tá vendo, gente? Não suja o amiguinho Porque Deus cobra lá na frente Entendeu? Não suja o amiguinho Não pode sujar o amiguinho Entendeu? Complexo Complexo Será que o caralho vai ganhar agora? Mano, o negócio tá sério Cê viu, mano? Aí tem gente que fala assim Ah, Michael Tem um inferno Um inferno Mano, inferno é aqui na terra É, irmão Você já cobra Eu já cobra É aqui mesmo Cê viu? Eu suja o amiguinho Botaram o boot na minha frente Tá ligado? Hã? 356, 57 Foi o que eu desci Mano, é aqui Aqui a galarda ficou suja Ficou suja Não entendi o porquê Mas tá valendo Rapaziada O que vocês acham? Qual carro desses dois aqui você teria? Deixa nos comentários aí, beleza? Lembrando pra deixar o like, mano O Rosa Eu estou em The... O Rosa O Rosa É, o Rosa Fala o Rosa aí no comentário, tá? Mano, lembrando a vocês Que eu estou em live na The Live Todos os dias a uma hora da tarde Vem pra cá pra você assistir alguma coisa Ah, e outra coisa Você que gosta de futebol E tá assistindo o final desse vídeo Eu criei um canal de futebol Que tá aqui na descrição Corre aí E vem cá me dar uma moral, beleza? Beijo, beijo Valeu, valeu Fui, fui, fui